Já não vejo ao pé de mim Ai, teu lábio pra mim E ai Ai, teu lábio pra mim E ai Será teu corpo O teu cabelo Será teus olhos porque me alho Porque te sinto Ai, ai, ai Por ti vou morrendo Ai, te quero muito Já não vejo ao pé de mim Destruza o meu coração Ai, amor meu, se tu me queres Tira-me da solidão Já, já, já Não vejo ao pé de mim Destruza o meu coração Ai, amor meu, se tu me queres Tira-me da solidão Será teu lábio Será teus olhos Será teus olhos porque me alho Porque te sinto Ai, ai, ai Por ti vou morrendo Te quero muito Te quero muito Já não vejo ao pé de mim Destruza o meu coração Ai, amor meu, se tu me queres Tira-me da solidão Já, já, já Não bejo ao pé de mim Destruza o meu coração Ai, amor meu, se tu me queres Tira-me da solidão Já, já, já Não vejo ao pé de mim Destruza o meu coração Ai amor meu, se tu me queres Tira-me só